Não é só a gente que fica de ônibus na balança não, viu? Em 2022, os carros da Fórmula 1 estão sofrendo para entrar em forma. É isso que vamos ver hoje no Boteco O Tec. Você lembra que no ano passado a Fórmula 1 aumentou duas ou três vezes o peso mínimo permitido dos carros? Atualmente, esse valor está em 795 kg e, de acordo com o ótimo site, Automotor & Sport apenas a Alfa Romeo conseguiu chegar nesse número. A equipe mais próxima do peso ideal seria a McLaren. Os outros oito times estariam muito acima desse valor. Olha que loucura! Para você ter ideia do quão alto é esse peso mínimo. Há 20 anos, o peso mínimo dos carros era 600 kg. Com a chegada das unidades híbridas na Fórmula 1, o peso dos carros só aumentou com o passar dos anos. Em 2022, os modelos da categoria serão os mais pesados da história. 43 kg a mais do que os carros do ano passado. Uma diferença enorme em apenas meses entre as duas temporadas. Mas é importante lembrar que não foi só a unidade híbrida que aumentou o peso dos carros, mas também os dispositivos de segurança como o halo e as otimizações nas estruturas de impacto dos modelos. Outra coisa que aumentou o peso foi que o regulamento pediu componentes mais verdes, buscando sua meta de ser neutra em emissões de carbono até 2030. Por causa de tudo isso, a Fórmula 1 está perto de alcançar a marca dos 800 kg oficialmente, porque é bom lembrar que provavelmente nove dos dez carros já estão próximos ou passaram desse número. E como a gente sabe, peso em excesso nunca é bom em um carro de corrida, especialmente em curvas de baixa velocidade. A gente já pode esperar que o GP de Mônaco deste ano será um sofrimento para os pilotos, pois a sensação será de virar um caminhão pelas curvas sinuosas do principado. E carro mais pesado também gasta mais combustível, gasta mais pneu e por aí vai. E por causa dessa dificuldade, alguns times já começaram a pedir para a FIA aumentar novamente o peso mínimo para provavelmente 800 ou 805 kg. Loucura pensar nisso no Fórmula 1, né? E claro que McLaren e Alfa Romeo vão chiar caso que esse aumento realmente aconteça, pois eles conseguiram trabalhar com o peso mínimo pedido pelo regulamento, o que gera uma boa vantagem neste quesito pelo menos. Isso não quer dizer que eles vão ganhar várias corridas em 2022, mas ter um carro menos pesado é sempre uma vantagem. Para a gente ter ideia, o excesso de peso tira desempenho, mas não o mesmo tempo em todas as pistas. Dependendo do circuito, você perderá menos ou mais. Por exemplo, acredita-se que para cada 10 kg a mais em Barcelona, o carro perca 3 décimos por volta. Aparentemente, a FIA chegou a aceitar o pedido de aumento do peso mínimo. Mas, depois de Barcelona, parece que a entidade desistiu da ideia. Os times que estão sofrendo para diminuir o peso dos carros usam o argumento de que vão ter que gastar muito para esse processo, o que impactaria diretamente no teto orçamentário de 140 milhões de dólares. Devido a para tudo isso, os times têm que buscar diminuir o peso de seus carros durante essa temporada, o que pode tirar desempenho, especialmente no início do ano. Para o peso mínimo aumentar, no mínimo 8 dos 10 times precisam concordar com a proposta assim como a FIA e a Fórmula 1. É o que o acordo de concórdia prevê. O maior problema aqui é punir quem fez um bom trabalho durante o inverno, mesmo que tenham sido apenas duas equipes. Seria justo mudar o regulamento tão perto do início do campeonato? E já vou dizer que o Boteca F1 vai ficar de olho nisso. Então, não esquece de seguir o Boteca F1 e também de se inscrever aqui no canal, deixar o like caso você tenha gostado desse vídeo e ativar o sininho para não perder nada do que o Boteca F1 vai colocar no ar por aqui. Tudo bem? Para camisetas da Fórmula 1 como essa daqui da Mercedes que eu estou usando, é só entrar na TSO Store, o link está aqui na descrição do vídeo. E também considere ser um membro ou um apoiador do Boteco para auxiliar a gente a continuar cobrindo a Fórmula 1 de forma independente aqui no Brasil. Como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência e até o próximo vídeo. Tchau!